Oi galera, esse aqui é o casaco do meu filho do BTS aí que ele comprei pra ele aí há um tempinho já Na verdade foi o que eu comprei, foi a minha esposa O que acontece? Viajei, tô na casa dos meus pais E uma prima minha, ou melhor, uma sobrinha minha É completamente apaixonada por esse grupo aí de música aí, tá? Eu falei pro meu filho, como eu trouxe só esses casacos aqui Falei pro meu filho pra dar pra ela E quando nós chegarmos de novo na nossa cidade Chegar no Rio de Janeiro de novo, eu compro outro pra ele Aí ele aceitou, beleza Então eu vou dar esse casaco pra ela E vou ver qual vai ser a reação dela Ela falou que é apaixonada por esse grupo aí de pop, né? Então eu vou tentar colocar a câmera ali escondida pra ver se Qual é a reação dela Se ela vai reagir igual meu filho reagiu Ou não vai ser nada de mais Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos lá Aí eu tô aqui Aí lá tem que ficar a gente mais vendo É BGS Teto lá e ele vai ficar com ele, né não? Não é? Vamos lá dentro Eu quero compartilhar com vocês o meu novo projeto Viva Eu acho que o Gustavo Ele dança lindo Ele dança Eu não sei se você tá assistindo Sabe quem sabe? Renato Renato Não sei se você não acha a tua assuntiva Que a gente acha que o Gustavo sabe? O Gustavo O Gustavo Tá aí Até que a gente gostou O Gustavo O Gustavo O Gustavo O Gustavo O Gustavo Até que a gente gostou Até que a gente gostou Até que a gente gostou O Gustavo Eu tava com ele Aí eu tava com ele Espanhote Pique de diabetes Não é uma situação Tomando pra menino Com ele Ela não tem a ideia não Tá aí O Dê-la dela é aqui O Dê-la dela é esse Marina Vindonça A nossa rainha dos santaneiros Vem com mais uma novidade Então para de sofrer O Dê-la O que já está disponível Em todas as plataformas digitais O terceiro evento Algo em todos os campos Eu não vejo nem ele Não vejo nem ele O é? O Dê-la não vejo nem ele O que é que o senhor Acabou O Dê-la tem forró E tudo Aí ele Ele apagou Ele apaga O Dê-la com o Bixão O Dê-la com o Dê-la com o Dê-la Ele tem lá Ele apaga O Dê-la Tira o Dê-la Dá o pézinho pra ele Vou cuidar Tire oição Eles apaga O Dê-la com o Dê-la com o Dê-la Eu não abatei Gostou? Você não, gente, fora não Simão, cara Você gostou muito? Ganhou, né? Adorou Ficou legal aí, ó Para, Gustavo, porra O garoto ficou todo emocionado e tu estiver longe aí Hã? Eu vi que ela gosta muito do BTS mesmo, cara Ela fala no BTS aí Eu pensei, eu falei com o Gustavo Não, eu vi ela comentando com o Gustavo aí Eu pensei assim, porra Eu falei com o Gustavo ontem, não foi ontem? Eu falei com o Gustavo ontem, Gustavo Foi hoje, né? Eu falei, vamos dar aquele casaco todo do BTS Para a Ebinha Que ela vai ficar muito feliz Aí, lá no Rio, vamos por outro lado Eu vi, ó, também, tu viu? Tá aí, ele também, ó E lá no Rio, comprou outro petróleo O Gustavo falou assim, pai, mas eu gosto do BTS também Eu falei, cara, eu sei, mas eu vou comprou outro para você chegar lá Oh, Rael, eu vi ela botando uma blusa com o pai dela pedindo Ela disse assim, ah, foi do Rio e saia fingando a internet, pai Aí eu vi, mas eu fui mexer e apaguei as blusinhas E ficou legalzinho Fica em pézinho aí, Ebinha E ficou o tamanho certinho, ó Igual o do Gustavo aí, ó aí Show de bola, ficou legal, vira aí, Ebinha, vira aí Ah, bichinho, ó, tirinho É só botar para secar que tá molhado Tá bom, Ebinha, tá bom Tchau